O que é a teoria e método em sociologia? Sociológica. O que significa dizer que muito embora nós trabalhemos, tratemos na disciplina de sociologia com temas que suscitam muitas opiniões, o fato é que a sociologia deve ser separada do conhecimento opinativo. Você ter a sua opinião acerca de algo é muito importante e eu diria, inclusive, fundamental. Todavia, deixar que a sua opinião prevaleça, por exemplo, sobre um dado científico é um grande erro. Ou seja, a sociologia, enquanto uma ciência, ela trabalha com dados, ela trabalha com estatísticas, ela trabalha com fundamento, ela trabalha com tese, trabalha com conceitos. Diferente do senso comum. É o que nós veremos hoje, a diferença do senso comum para o conhecimento científico. E nós vamos perceber que o senso comum precisa, aos poucos, ser substituído por um conhecimento mais seguro. O que não significa dizer que o conhecimento proveniente do senso comum deve ser descartado, uma vez que é o tipo ou é o primeiro tipo de conhecimento que nós adquirimos. Ou seja, nós primeiro adquirimos um conhecimento comum para depois entendermos o conhecimento científico. Vamos lá. A sociologia, portanto, sendo reconhecida como ciência, não é senso comum. Senso comum é um saber não científico. Você sabe o que seria um saber não científico? Você sabe o que é, de fato, um senso comum? Em primeiro lugar, nós temos que dizer que o senso comum é, sim, muito importante e é, sim, um tipo de conhecimento. É por isso que nós o denominamos de conhecimento proveniente do senso comum. E é muito importante esse tipo de conhecimento. Porque, como eu disse anteriormente, é a primeira forma de saber com a qual nós, desde o nosso nascimento, vamos nos habituando e vamos assimilando. Antes, por exemplo, de saber que eu não posso pular do nono andar, eu sei que, pelo tipo de conhecimento proveniente do senso comum, que algo muito alto ou a partir de uma altura considerável, ao pular eu vou me machucar. Ou seja, eu não preciso calcular em termos de física, altura, movimento, velocidade, para saber que eu vou me machucar ou algo mais trágico pode acontecer. Veja que o tipo de conhecimento denominado de senso comum é um tipo de saber que guia a nossa existência e continuará guiando a nossa existência por muito e muito tempo. ocorre que determinados saberes, determinadas ideias precisam ser superadas e alcançar ou alcançarem um tipo de saber mais seguro. Pois bem, o senso comum é um conhecimento que ajuda a nos situarmos no cotidiano para compreendê-lo e agir sobre ele. O que seria um senso comum? Um conjunto de crenças, um tipo de conhecimento que quase sempre recebemos pela tradição ou de modo espontâneo e de forma acrítica, ou seja, de uma maneira não crítica. Vejam que o senso comum está baseado ou por um conhecimento tradicional ou algo muito direto, espontâneo e que não exige de nós uma crítica. Vejamos só um exemplo muito básico. Quem de nós já não teve uma dor de cabeça ou talvez uma dor de estômago? E alguém nos trouxe um chá, por exemplo. Tome um chá de camomila, um chá de erva doce ou qualquer outro tipo de chá porque vai melhorar. E parece que melhora às vezes de fato. Pergunto a vocês, será que tomar um chazinho quando nós estamos com uma dor de barriga, será que isso é um conhecimento científico ou é um saber do senso comum? Claro que é um saber do senso comum. Raras vezes nós queremos ou sabemos identificar a propriedade da camomila e o que a camomila ocasiona no corpo humano de modo científico, de modo orgânico. nós tomamos o chá, por quê? Porque os nossos avós, os nossos pais, tradicionalmente, estão acostumados a, em determinado tipo de dor, nesse caso, uma dor de barriga, tomam um chá. Veja o que é um tipo de conhecimento que não afeta nem prejudica, simplesmente a coisa é vivenciada. Acontece? É importante? É muito importante. Pois bem, o conhecimento do senso comum resulta em um conhecimento particular. Por que particular? Você não é gene... 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 G... Opa! Não é... G... Geral, ou seja, não é universal o fato de que o chá... O chá de camomila é bom para a dor de estômago. Ele pode ser bom para a sua família. Mas você dizer que isso é universal, ou que isso serve para todos, não. Isso é um conhecimento particular. É restrito a uma pequena amostra da realidade. Não é generalizado. A partir dessas amostras, são feitas generalizações, muitas vezes, apressadas e imprecisas. Ou seja, acontece algo de modo muito particular, muito singular, deu certo e você fala, faz que vai dar certo. Mas não necessariamente vai dar certo. Por quê? Porque não está embasado num tipo de conhecimento mais seguro. Pelo contrário, é um tipo de saber muito particular, muito singular, muito próprio seu, proveniente da sua tradição, proveniente de algo muito espontâneo, por exemplo. Pois bem, se o senso comum, ele é a primeira forma de conhecimento, nós temos que ter em mente que a sociologia, uma vez mais, não é um conhecimento proveniente do senso comum. Muito pelo contrário. O conhecimento sociológico é um conhecimento científico. Eis a questão. Se o conhecimento do senso comum, ele torna-se muito importante em muitos momentos da nossa existência, a necessidade que nós temos quando nos aproximamos da sociologia é superar o senso comum. O que é superar o senso comum? É olhar para a ciência, olhar para a teoria, olhar para aquilo que está fundamentando aquela afirmação e não contrapor simplesmente uma mera opinião, o que nós denominamos de achismo, contra a ciência. Por isso que sociologia não é baseada em achismos, ou seja, em opiniões. Ela é uma ciência, e enquanto ciência, ela possui toda uma estrutura própria. O termo ciência é proveniente do latim ciência, que significa conhecimento. O que significa ciência? É o campo da atividade humana que se dedica à construção de um conhecimento, vejam só, sistemático e seguro, a respeito dos fenômenos do mundo. Vejam que nós não estamos mais falando de um conhecimento espontâneo, tradicional, sem crítica. Muito pelo contrário. Nós estamos falando de um conhecimento sistemático e seguro, que ao observar os fenômenos que ocorrem, diversos fenômenos, quais eles? Pobreza, violência, o que ocorre na política em termos culturais, interesse da sociologia, das ciências sociais, esses são os fenômenos. A sociologia se interessa e vai tentar sistematizar e tentar criar um tipo de saber seguro. Ou seja, o fazer ciência. Muito bem. O mundo construído pela ciência aspira à objetividade. O que significa isso? Se o conhecimento do senso comum, ele diz respeito ao subjetivo, ou seja, subjetivo é o que diz respeito a cada um, a opinião de cada um ou de um pequeno grupo, a ciência, pelo contrário, é fundamentalmente um conhecimento objetivo. Neste caso, a ciência tende a se universalizar, ou seja, ela tende, o conhecimento, tende a ser próprio e a abranger a todos, não apenas aquele ou aquele grupo, como por vezes ocorre no senso comum. Ser objetivo, então, significa o conhecimento é imparcial, independente das preferências individuais. O conhecimento aqui produzido resulta da descentralização do sujeito que conhece pelo confronto com outros pontos de vista. isso é extremamente importante dentro da ciência sociológica, o que? O sociólogo, o estudioso, precisa ser imparcial, o que é muito difícil, é verdade, mas é extremamente necessário dentro de uma pesquisa ou diante de uma pesquisa, diante de um problema, diante de um fenômeno, eu não criar tendências para que o resultado seja o que eu quero, muito pelo contrário. Há necessidade, sim, do pensador, do estudioso, sair ou tentar se deslocar da sua mera opinião, das suas concepções, para de fato fundamentar e fazer surgir um tipo de conhecimento que é seguro, que tende a ser universal, ou seja, um saber que nós denominamos de conhecimento científico, ok? Um abraço para vocês e até a próxima aula.